R$4,00 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 Está muito cheio, muito apertado, mas não importa não. Porque hoje é dia de rock, bebê! Hoje é dia de rock, bebê. Hoje é dia de rock, bebê. Hoje é dia de rock, bebê! Hoje é dia do rock, bebê! Eu vim hoje pra ver o Elton John, mas eu já vim umas vezes, eu tava indo, eu sou do rock né, hoje é o dia do rock, eu vou vir pro Steve Wonder, hoje é o dia do rock baby.